Agora são 7 horas e 13 minutos e vamos para Brasília falar com o Welson Kalinovski, já estava com muita saudade desse colega. Aê, Welson, bom dia! Olá, Marilu Cabanhas, olá, Ana Ama, bom dia aos nossos ouvintes. Tudo bem com vocês por aí? Tudo, tudo certo. Contigo tudo bem também, Welson? Tudo, graças a Deus. Vamos tocando por aqui na correria de sempre, com muito trabalho, muitas atribuições, se afastou um pouquinho, mas a gente volta, continua falando sempre, a gente some, mas não, a gente dá uma escapadinha, mas não some de vez não, é natural isso. É verdade, você faz falta, viu, Welson? Já vou dizendo, hein? Eu agradeço, é verdade. Verdade, verdade. Mas vamos lá, Welson, queria que você contasse aí, estamos no final do ano, já meio que fechando aí o congresso em termos de atividades, né, para o Natal. Diga lá. Eu tenho até a expectativa de que poderia haver mais algum tipo, algum tipo de votação essa semana, Rodrigo Maia e também da Gio Columbre tentando marcar alguma coisa para votação essa semana, mas eu vou ser bem, bem, não pessimista, mas realista, eu não acredito que haja quórum, não, viu? Porque, veja bem, o final de semana agora ainda não é Natal, Natal é semana que vem, mas a expectativa era de que o recesso começasse, comece agora na quinta-feira, que é dia dezenove, hoje é dezesseis, né, dia dezenove, quinta-feira, e naturalmente já não aparece ninguém na última semana, que é a semana de recesso. Não que eles não queiram trabalhar, eles têm uma série de... É bom que as pessoas entendam que muitas vezes falam, ah, trabalho de terça, à tarde, quarta e quinta-feira de manhã já estão indo embora. Na verdade, eles têm uma agenda gorda, os parlamentares, porque a gente não entende que às vezes eles têm atribuições dos seus próprios estados, têm uma grande agenda. Afinal, eles são representantes dos estados em Brasília, então eles procuram fazer as votações e tocar a agenda de Brasília o mais rápido possível, porque naturalmente eles voltam para os seus compromissos nos estados, para conversar com os seus colégios eleitorais, né? E eles aproveitam essas reuniões de final de ano justamente para se reunir também. Tem muito parlamentar que às vezes passa Natal e festas de final de ano, aquelas famosas festas de meio de ano também, famosos São João do Nordeste, eles passam junto com os eleitores, é um processo natural, tá? Então, às vezes, é até bom para a gente quebrar aquele paradigma de, ah, político não trabalha, não é nada disso não, viu? Trabalha-se menos, sem dúvida, do que nós gostaríamos, mas eles trabalham, eles correm muito também. Até por isso, eu não acredito que decoram essa semana, porque eles já aproveitam para fazer o seu corpo a corpo, né? São famílias reunidas, pessoas que voltam para os seus estados, eles aproveitam também. Então, a expectativa agora é de análise do que aconteceu, né? E prever o que vai acontecer no ano que vem. Esse ano aqui, o que houve de mais importante, de mais forte, que a gente mais acompanhou? A gente pode resumir, principalmente, na chamada reforma da Previdência, né? Houve a chamada reforma da Previdência, houve uma luta enorme de oposição com a base governista, mesmo sendo uma base esfacelada, que acabou culminando agora na formação de um novo partido, por parte da ala mais restrita da Presidência da República, de Jair Bolsonaro, mas que ainda assim conseguiu aprovar uma reforma da Previdência, apesar da forte oposição. A gente vai acompanhar agora as consequências dessa reforma, já a partir do ano que vem, e a briga contra as demais reformas que o governo tem por, muitas vezes, a força, né? Eles têm ainda na mente a questão da reforma administrativa, que entraram agora com as PECs para tentar fazer essa reforma administrativa à força, mas acabou não conseguindo aprovar totalmente, tem muita coisa para ser aprovada, para ser debatida. Com certeza, abre-se o ano que vem, então, com essas questões. O governo quer extinguir mais de 200 fundos públicos, quer privatizar dezenas, se não centenas de estatais e empresas públicas em todo o país, empresas públicas estaduais também, por consequência, municipais, né? E o governo quer reduzir o Estado ao máximo, que é o que eles chamam de mais Brasil aí, e menos Brasília, mexendo também com cargos e salários de funcionários públicos, com diminuição de serviços públicos. Então, é isso que a gente vai ver já abrindo o começo do ano que vem, essa luta para acabar com a participação do Estado, para acabar com salários, com funcionários públicos. Então, estão nas pautas aí, as reduções de salário, as reduções de jornada e, como eu disse, as próprias privatizações. Então, esse ano aqui ficou marcado também, por exemplo, por disputas judiciais, envolvendo Supremo, envolvendo questões partidárias, envolvendo o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, que foi, por exemplo, a questão da prisão em segunda instância. Depois, muito vai, não vai, acabou passando no Supremo Tribunal Federal, uma decisão muito importante, né? Que acabou libertando, por exemplo, o ex-presidente Lula, Zé Dirceu e pouquíssimas pessoas. Falava assim, ah, vai soltar muita gente, milhares de presidiários serão soltos, porque eles foram jogados no máximo até a segunda instância e não pode prender. Pouquíssima gente saiu, diferente de que se falava por aí, né? E, ainda assim, a questão continua em aberto. É uma coisa que a gente vai ver para o ano que vem também, né? Está quase passando, passou na CCJ da Câmara, debate em plenário, debate em Senado, né? Essa é uma questão importante também. Outro assunto que não encerrou e que vai esticar muito lá no início do ano que vem também. Porque o Congresso quer, de qualquer forma, decidir ele se pode ou não haver prisão antes do trâmite julgado em segunda instância. Não quer aceitar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, é mais por aí mesmo. O ano que vem, o debate segue na questão das privatizações e o debate segue nessa questão judicial de prisão em segunda instância. Teve também outras questões envolvendo segurança pública, como a proposta do Sérgio Moro de acelerar as prisões, de acelerar o processo de segurança pública. E essa questão não ficou totalmente concluída também, né? Então, é mais algo que vem o ano que vem. A gente, a sensação que fica, vou ser sincero, com relação a não ser pela questão da Roda Previdência, que acabou definitivamente passando e já está em vigor, ficou meio que um ano em suspenso, né? Um ano que não acabou. Politicamente e juridicamente, um ano que não acabou e é o ano que a gente pode esperar que continua o ano que vem. É 2009 e continua em 2020. É a sensação que fica. Não sei se fica essa sensação para vocês também. Bem, também, Welson. Com certeza, né? Vamos ver como é que vai ser o próximo ano, né? Que a gente sabe que vai ser de muita luta, né? Pelo quadro que se apresenta, né? Exatamente. Infelizmente, é um ano que ficou travado, né? E repito, para finalizar, o ano que vem a gente continua com o mesmo debate desse ano aqui. Privatização, redução de Estado e redução de serviços públicos, dos salários dos servidores e de direitos, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, desse avanço que a gente imaginava que talvez fosse só conversinha do Paulo Guedes, o super-ministro da Economia, né? Para tal carteira verde e amarela, né? Que é uma reforma da reforma trabalhista. Vamos retirar ainda mais direitos, vamos informalizar ainda mais e está em prática, né? Estão colocando em prática. Ah, porque nós vamos criar aí 8 milhões de empregos com a carteira verde e amarela. Fala-se que não vão criar sequer 200 mil, né? Números de especialistas e de analistas, né? E considerando que há outros 200 mil que ficam desempregados e permanecem no zero a zero, né? Então, é o que a gente espera por enquanto. Infelizmente, eu não estou sendo pessimista, não estou sendo contra o governo, não é nada disso. Acho que ninguém aqui é contra o Brasil e as pessoas precisam entender isso, né? Quem fala o contrário está enganado. A gente é a favor do país, a gente é que o país progrida. Todos, mesmo a oposição, querem que o país progrida. Mas a questão é que há o pé no chão, né? E esse pé no chão mostra a verdade e que é diferente do sonho de muitos que estão no governo achando que é uma história, um continho de fadas. E não é um conto de fadas o país, né, Marilu? É, não é mesmo? E muita gente já está sentindo na própria pele. E a gente agradece, assim, a sua participação. Welson, um grande abraço pra você. Uma ótima semana aí em Brasília. Um grande abraço. Uma ótima semana a todos os nossos ouvintes, a vocês também. E peço desculpas por não ter uma análise mais profunda, mas acho que eu acho... Eu acho que é justamente porque não teve muito o que se falar esse ano no país de coisas que estão sendo arrastadas pra 2020. 2020 é a sequência de 2009, pelo menos no que se trata das questões de Brasília. Viu, Marilu? Ouvintes, na AMA, um abraço a todos vocês. Um abraço. Até mais, Welson. Falamos com Welson Kalinowski, direto de Brasília. Tchau, tchau.